É bonito se ver na beira da praia a gandaia Das ondas que o barco balança batendo na areia Molhando os cocares dos coqueiros Como guerreiros na dança Quem não viu valer a onda do mar crescer Mor, quem não viu valer a onda do mar crescer Olha que brisa essa Que atravessa e me sentou o mar Rezo, paguei promessa e fui a pedra que ia ter praia Praia, pedra e areia Morto e serinho dos olhos de manja Água 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 do mundo Por um segundo chiquistão Eu tava na beira da praia Olhando as sonhadas Das ondas no mar No mar Oh, morena Morena O ar Aqui no mar Tem areia Olha Que luz é essa Que abre caminho pelo chão Lula 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 Onde começa Lula 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 Lua Por um seguro achei que estava Eu estava na terra da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Laura, oh, morena Morena lá que no mar tem areia Eu estava na terra da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Laura, oh, morena Morena lá que no mar tem areia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Laura, oh, morena Morena lá que no mar Laura, oh, morena Ouvindo as pancadas das ondas do mar